Este é o futuro, num mundo global. Uma educação sem fronteiras, próxima, pautada pela inovação, por valores e pela qualidade. A rede Laureate International Universities é o grupo líder de instituições de ensino superior. Um sonho apadrinhado por Bill Clinton, janceler honorário da rede. Um sonho de jovens profissionais, preparados para conquistar e mudar o mundo. Começando pelas suas próprias comunidades. Em 2011, o ISLA, pioneiro no ensino superior não público em Portugal, torna-se também no primeiro membro nacional da rede Laureate. Dois anos depois, com instalações e recursos renovados, nasce a Universidade Europeia. Foi um passo muito difícil, porque foi a primeira universidade a nascer em 20 anos. Isto foi uma oportunidade para a instituição poder fortificar a sua rede de mobilidade internacional, adquirir novas experiências, quer a nível pedagógico, quer a nível científico, e também aumentar o seu potencial e a sua visibilidade, quer a nível nacional, quer também a nível internacional. 2015, marca a entrada de novos elementos nacionais na Laureate International Universities. Criado em 1969, por António Quadros, o IAD, Instituto de Arte e Decoração, foi responsável pelos primeiros passos do design no ensino superior português. Uma escola pioneira, inspirada em modelos vanguardistas e apostada em permitir aos seus alunos o contato com professores de referência a nível nacional e internacional. O IAD, enquanto instituição de referência no ensino superior em Portugal, para as áreas do design, da publicidade, do marketing e da fotografia, é hoje a maior instituição e aquela que entendemos ter a de referência. Por outro lado, vemos hoje, com uma grande oportunidade, a integração na rede Laureate, porque vai permitir, com certeza, expandir toda esta relação que já temos, não só com o mercado, mas também afirmar-se como uma instituição de referência no panorama europeu e, quem sabe, no panorama global do ensino da criatividade. Eu penso que os dois grandes benefícios desta integração, digamos que são duas variáveis, que é a questão da mobilidade, portanto a rede está no mundo inteiro, são várias dezenas de instituições. A segunda variável, digamos que é a sinergia ou as sinergias que nós vamos conseguir ter dentro do nosso país, entre os modelos tradicionais de ensino com os modelos que nós estamos a desenvolver dentro da Universidade Europeia, que estão focados na inovação a partir da integração das áreas criativas com as novas tecnologias. A duas instituições inovadoras, junta-se uma terceira. O Instituto Português de Administração de Marketing inaugurou as suas instalações no Porto, em novembro de 1984. Pela mão de Gonçalo Caetano Alves e da sua equipa, o IPAM é fruto de um acreditar que fazer melhor e fazer diferente é possível. Hoje, a instituição está representada também em Lisboa e em Aveiro. Este passo estratégico que o IPAM vai fazer na rede Laureate é o passo necessário para o seu contínuo crescimento, porque do ponto de vista do mercado local ou do mercado nacional, atingiram o máximo da sua performance. Instalado no maior polo empresarial da Invicta, o IPAM está desde 2012 em estreito contacto com a realidade empresarial da região. São muitas as empresas com quem nós trabalhamos anualmente, quer visitando, quer recebendo visitas dos seus marketeers, dos seus diretores de marketing, dos seus profissionais, quer os nossos próprios alunos com aulas que decorrem também em IPAM mercados, supermercados, lojas de vestuário, por aí fora. E isto faz com que o nível de preparação dos nossos alunos seja muito forte e a sua integração e adaptação no mercado seja muito, muito eficaz. A relação com o mercado laboral é também uma das prioridades do IPAM em Aveiro. O Instituto atracou na Veneza portuguesa no final da década de 80 e está hoje completamente integrado na região, incentivando os seus alunos a colaborarem com várias marcas e empresas do território. O facto de nós termos uma escola de referência que está situada fora dos centros urbanos, como é o caso do IPAM em Aveiro, faz com que nós consigamos chegar a outro tipo de empresas, porque o tecido empresarial aqui não é de multinacionais. Teremos também uma outra e os nossos alunos estarão preparados para trabalhar com as multinacionais, mas aqui aquilo que nós fazemos é preparar profissionais muito mais complexos, de uma certa forma, e mais multifacetados, porque precisamos dar a resposta a PMEs. O marketing hoje é fundamental para as empresas, em todos os setores. Grandes empresas, pequenas empresas. O IPAM teve aqui um papel histórico. Costuma-se dizer que sonhar é bom, precisamos de construir e colocar alicerces nos edifícios que sonhamos. E o que está a ser feito é colocar alicerces para que os sonhos se possam concretizar. E queremos ser facto, e continuamos a afirmar, a melhor escola da Europa nesta área, e não só nesta área. Queremos crescer, queremos ter outros horizontes. Em 2010, o IAD e o IPAM unem esforços para criar a Corporate Education, vocacionada para a formação executiva de profissionais cada vez mais especializados. Com este desafio de integração no Grupo Laureate, vamos seguramente também, em termos do projeto de formação executiva, ter um grande valor com a possibilidade de potenciarmos ainda mais a integração dos nossos alunos, para além do mercado nacional, nos mercados internacionais. O desenvolvimento de projetos, quer empresariais, quer de investigação, a relação com os mercados empresariais que já fazemos, e vamos com a certeza aprofundá-lo. Portanto, são aspectos que, de facto, eu relevo desde logo neste projeto de integração. IPAM, IAD e Europeia. Juntos no ideal, em que a educação, mais acessível e com mais qualidade, quer ser o veículo para um mundo melhor. Juntos no ideal, em que a educação, mais acessível e com 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 mais acessível. Juntos no ideal, em que a educação, mais acessível e com mais acessível e com mais acessível e com mais acessível e com mais acessível.